Agora vamos para a próxima questão na ordem inversa da UNESP 2022, no segundo dia de prova da primeira fada. A gente estava para essa questão, a gente viu um espelho, a gente viu o sol e já lembrava que com certeza isso é uma questão de ótica, só de olhar ali para o que está acontecendo, aí a gente vai ler. Ele fala que uma garota pegou um espelho esférico côncavo de maquiagem, apontou-o para o sol e percebeu que uma imagem real desse astro se formou a 40 centímetros do espelho. E aí percebe que na prova de ontem tinha uma questão de espelho convexo, na de hoje tem uma questão de espelho côncavo. E aí já aproveitando a comparação, a questão anterior ondulatória também tinha uma ontem, a outra de potência também tinha uma ontem, então o padrão da prova estava bem semelhante, não é mesmo, gente? Vocês perceberam isso? Quem já tinha revisado a prova de ontem antes de fazer a de hoje? Uma boa dica, né? Então ela viu que esse espelho côncavo estava projetando uma imagem do sol a 40 centímetros do espelho. Quer dizer, a imagem estava se formando a 40 centímetros do espelho e essa era uma imagem real, por isso que ela podia ser projetada. Então a gente já pode anotar direto a distância da imagem até o espelho, que é 40 centímetros. Quando esses raios vêm do sol, que estão tipo muito, muito longe, que são 40 centímetros perto da distância do sol até esse espelho, que seria de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Então 150 milhões de quilômetros é muito grande, é muito maior. Então a gente pode considerar que a distância do objeto, que é o sol, até o espelho é tipo infinito, é muito, muito grande. Então vou fingir que é infinito, assim, aproximadamente, está tendendo para o infinito. E aí com isso a gente já consegue descobrir a distância focal do nosso espelho, porque independentemente do que ele for perguntar, a gente provavelmente vai precisar da distância focal do nosso espelho para determinar. Então a gente já pode começar a fazer essas coisas antes mesmo de ver o que ele vai querer. Então a gente pode pensar, a gente tem o P', a gente tem o P, a gente quer o F, a gente pode fazer a fórmula 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. O P sendo infinito, 1 dividido por infinito, seria tipo 1 dividido por um número muito grande. Quanto maior é o número pelo qual a gente está dividindo, menor vai dar o nosso resultado. Se a gente divide por um número muito, 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 muito grande, nosso resultado vai ser muito perto de zero. Então a gente já corta essa parte aqui que vai dar zero. E aí 1 sobre F é 1 sobre 40, então nossa distância focal é exatamente 40 centímetros. Outro jeito de a gente lembrar é que projetando a imagem, ela já vai se formar na própria distância focal, né? Então se a gente lembrasse disso, os 40 centímetros do espelho já a gente ia saber que era a distância focal, não ia precisar de toda essa conta. Então dependendo do que vocês lembrassem, já economizava uma boa parte aí do exercício. Aí ele faz a pergunta. Então a menina que estava fazendo lá o experimento se perguntou Se com esse espelho eu quiser ver uma imagem do meu rosto com duas vezes seu tamanho real e não invertida, a que distância do espelho devo me posicionar? Então ela quer que a imagem formada seja duas vezes o tamanho do rosto dela que é o objeto. Então a imagem tem que ser duas vezes o tamanho do objeto. E não estar invertida, quer dizer, o sinal dessa imagem tem que ser positivo, porque significa que a imagem é direita. E aí se a gente tem uma imagem sendo duas vezes maior do que o objeto, a gente tem que o aumento é 2. Duas vezes maior que é de i sobre o, vai dar 2. E aí ela quer saber onde que ela tem que estar. Então ela quer saber a distância entre o objeto, que agora é ela, não é mais o sol, e o espelho. Então a gente quer o p. Só que o espelho é o mesmo, então a gente vai usar o f que a gente já tinha achado lá naquela primeira parte. Então a gente tem o a, o f e o p. Qual fórmula a gente conhece que tem aumento de distância focal e a distância do objeto até o espelho? a igual f sobre f menos p. É uma fórmula interessante para a gente guardar também, tem várias para o aumento, né? Tem a igual menos p' sobre p, tem a igual a i sobre o, tem essa outra também. E aí se você não decorou essa outra, não tem problema, você poderia usar uma união dessa fórmula que a gente já usou, 1 sobre f é igual a 1 sobre p, mais 1 sobre p' com o aumento c menos p' sobre p. Você junta as duas e aí você chega basicamente nessa daqui. Tanto faz se você decorar ela, é mais rápido, né? Mas se você não decorou ela, aí você faz esse outro caminho. Então a gente vai substituir o a por 2, o f por 40 e vamos descobrir o p. A gente vai multiplicar em x, então aqui embaixo do 2 tem 1, vai ficar 40 vezes 1, que é só 40. E do outro lado, 2 vezes 40 menos p. Como está multiplicando uma subtração, a gente precisa do parênteses. E aí eu posso fazer a distributiva e depois isolar o p. Ou eu posso aproveitar que esse 2 está multiplicando e passar ele para o outro lado dividindo, que foi o que eu fiz. Então do lado de cá, sobre o só 40 menos p, não preciso mais do parênteses. O 2 passou dividindo, 40 dividido por 2 dá 20. Então 40 menos p é 20. Aí eu vou passar o 20 para o lado esquerdo da equação menos, que ele era mais. E o menos p eu vou passar para o lado direito da equação mais. Vou fazer já as duas coisas ao mesmo tempo. Aí p ficou sozinho, já isolado, tudo bonitinho. E o a 40 menos 20, que dá 20. E aí vem a pergunta qual a unidade de medida do nosso p. Se a distância focal estava em centímetros, esse também vai estar em centímetros. E aí chega exatamente na letra d. E aí, gente, me contem. Foi difícil essa? Se vocês decoraram essa fórmula do f sobre f menos p? Já volto com a próxima. E aí, gente. E aí, gente. E aí... Tchau.